Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E agora também tem o canal Estação 4 Strings. Se você não conhece, entra aqui, é tudo sobre violino, viola, violoncelo. Logo, logo tem o podcast. Assina o canal, segue a gente no Instagram e você vai estar sempre por dentro de todas as novidades que a gente vai postando, para não perder nada, ok? Ok? Arroba Ricardo Sander, arroba Centro Suzuki em Dayatuba, arroba Estação 4 Strings no Instagram. Ok? Vamos lá ir no 445, tocar e ver no que eu posso te ajudar. Ok, hino muito legal, né? Era o 450, se não me engano. Gostava também muito desse hino aqui, um dos meus preferidos. Muito bonito. Arco no quadrado, som concentrado, né? Para todas as colcheias, você vê, eu não uso o arco inteiro, então, ó... Arco no quadrado, som concentrado. No coro, cuidado, porque é... Ta, 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 ti, ta, né? A primeira é pontuada, a segunda é semi-colcheia e depois duas colcheias. Cuidado para não fazer... Pa, 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 papira. Não lembro se no outro inário era tudo semi-colcheia pontuada, tá? Não sei. Ó... Ya, ta, 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 ti, ta. Cuidado. E aquela coisa, se toda a irmandade está cantando... Um tesouro eterno... Paciência, né? Não vai querer mudar o mundo ali agora. A igreja inteira, um violininho, você quer mudar 300, 400, mil pessoas cantando, tá bom? Nem se você toca trompete, se você toca violino, qualquer instrumento que seja, tá bom? Vai junto com quem está cantando. Acabei mudando de posição aí, desculpa. Força do hábito aí, mas... Primeira posição ali, né? Tá bom? Deixa sempre o primeiro dedo preso. Isso te ajuda na hora de você pôr os outros dedos no lugar. A forma de mão, né? A forma trabalha... A mão trabalha com uma forma, né? Com padrões, tá bom? Então, se você deixa preso, fica mais fácil. Bom, simples assim esse hino. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Comenta nos vídeos. Isso faz saber que vocês estão gostando. E aí a gente vai pensando. Vocês vão dando sugestões, críticas. E eu vou pensando em vídeos novos. E também vou postando sempre. Porque eu tô vendo que tem gente interessada nisso. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.